Já mostra o dedo do meio aí pra nega aí ó, pra negatividade Alô T.S. Daquele jeitão, beijo no Mandela O T.S. é Mandela Pode deixar o toque dele aí, que essa daqui é do tabuão pro mundo DJ T.S. É o T.S. tá, é o T.S. tá, é o T.S. tá Ela não gosta de Bruni Marrone, ela só gosta de Vim Mandela Ela não gosta de Vista Vulima, ela só gosta de Vim Mandela Ela vai pra favela, pra visita xereca Ela vai pra favela, pra capereca Ela vai pra favela, pra visita xereca Ela vai pra favela, pra capereca Ela não gosta de Bruni Marrone, ela só gosta de Vim Mandela Ela não gosta de pista com lima, ela só gosta de filmar dela Ela vai pra favela, pra visita xereta Carinha de sampa, tosse todo paloco Todo final de semana, ela tá com crush novo Baladeira no bagulho e hoje os trigo pegou fogo Ela mete o louco, ela mete o louco L-Hol engado pra poder sair com o outro Ela mete o louco, ela mete o louco L-Hol engado pra poder sair com o outro L-Hol engado pra poder sair com o outro Já mostra o dedo do meio aí pra nega aí, ó Pra negatividade Alô, T.S. Daquele jeitão O T.S. é mandelão Pode deixar no toque dele aí Que essa daqui é do tabuão do mundo DJ T.S. Eu deixo, tá? Eu deixo, tá? Eu deixo, tá? Deixa no mandelão Ela não gosta de Bruni Marrone Ela só gosta de Vim Mandela Ela não gosta de Gustavo Lima Ela só gosta de Vim Mandela Ela só gosta de Vim Mandela Ela vai pra favela Pra visita xereca Ela não gosta de Bruni Marrone Ela só gosta de Vim Mandela Ela não gosta de Gustavo Lima Ela só gosta de Vim Mandela Ela vai pra favela Pra visita xereca Carinha de Sampa Tó se foda o pau louco Todo final de semana Ela tá com o crush novo Baladeira no bagulho E hoje os trigo pegou fogo Ela der te o louco Ela der te o louco Ela der te o louco Ela enrola um gado Pra poder sair com o outro Ela der te o louco Ela der te o louco Ela enrola um gado Pra poder sair com o outro